Música Nós estamos aqui com o nosso ministro dos transportes, acompanhado da nossa coordenadora de bancada. Viemos discutir uma agenda importante para os capixabas e para o Brasil, que é o contorno do mestre-alvo, uma obra que vai, de certa forma, organizar o tráfico de passagem na BR-101, não só em relação ao município da Serra, mas em relação a toda a malha metropolitana da Grande Vitória. Então, é um passo importante. O ministro já está garantindo com a sua equipe, sua boa equipe que está aqui acompanhando essa reunião, que nós, nas próximas semanas, vamos poder começar essa obra no Estado do Espírito Santo, uma obra esperada há muitos anos. É muito importante essa união da bancada, presidida pela senadora Rose, e receber o governador do Estado do Espírito Santo. Nós estamos às ordens, estamos à disposição e só temos a agradecer. E vamos dar início na obra o mais rápido possível. Estou aqui representando a bancada, que nesse momento está em votação, dizer que o ministro sempre nos acolheu bem e hoje nos acolheu melhor, né, governador? Porque nos deu uma ótima notícia, que apesar de toda essa crise, o senhor estará presente no Estado para dar início à obra tão aguardada. e prioridade do governo Paulo Latrunga. Então, eu quero agradecer. Vou dizer, o povo capixaba, sei que eu posso falar em nome de todos, agradece muito o seu trabalho e a toda a sua equipe que aqui está. e por exemplo, agradece muito. E aí E aí E aí Obrigado.